A mágica está no ar E nada é impossível Aposto que você quer um beijo Um beijinho seria ótimo, sim Eu sou o príncipe na vida Você tem que me dar um beijinho Como é que é? Eu fui amaldiçoado por um feiticeiro Deparado, preparado Por favor, faça eu voltar a ser humano Dos diretores de A Pequena Sereia e Aladim Você se meteu com o Homem da Sombra? Ele era muito carismático Aonde vou? Achar alguém que corte o feitiço É só seguir um saltador Mulheres adoram o Homem de Fumbum Grande Somente nos cinemas Uma nova aventura espetacular Com o tipo de magia Que só acontece quando se faz um pedido A uma estrela A única coisa importante É o que está por baixo da praia Mais uma vez Não importa qual seja a sua aparência Porque você não é Ninguém vai cantar com o rei Tudo bem Walt Disney Pictures apresenta Não tem jeito de eu beijar um sapo E comer um inseto No mesmo dia A princesa e o sapo Só um beijinho? Só um A menos que você me implore por mais A dos versos A Gia ou a Ds A Gia ou a Ds A Gia ou a Ds Obrigado.